Alô, 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 quem é que tá falando? Você ligou, né? Olha, quem é? Tu tem quantos anos? Ai, meu Deus, fala lá, quem é, pelo amor de Deus? Tá casada, solteira, namorando. Eu tô viúva, fala lá o que é, pelo amor de Deus. Sou eu, menina, aquele menino daquele dia. Que menino daquele dia? Porque tu desse um beijo em mim, menina. Eu dei um beijo? Foi, foi, não, eu fui. Não, não, menina, tô casada. Oxi, tu me disse que era viúva. Morda, me disse que era viúva. Tu me disse que era viúva. Eu tô brincando, tô brincando, tô casada. Olha, é Alisson, é Esther Alisson. Foi o que? Esther Alisson. Como é que tu sabe que sou eu? É, eu tô mesmo. Com a voz igualzinha. A de Alisson. É. E se eu te dizer que eu não sou Alisson? É sim, é Alisson. Pronto, agora a gente vai fazer um mistério. Eu vou lhe dar uma dica pra você descobrir quem é que tá falando com você, beleza? Beleza. Pelo amor de Deus, menina. Pelo amor de Deus, menina. Fazer de novo. Eu vou lhe dar uma dica. Eu vou lhe dar uma dica. Eu vou lhe dar uma dica. Tudo bom. Tudo bom? Tudo bom? Como é que tá, minha linda? Ai, tô bem, mas... Milha... Milha... Ô, Milha, tu enrolasse, não foi pra saber quem era? Foi Alice, foi Mateus. Menos Léo. Meu Deus, eu juro, meu marido tava ficando puta aqui da vida. Deixa eu falar com ele, pro teu marido. Ah, peraí. Léo, tudo bom? Alô, Léo? E aí, meu mano, tudo bom? Tudo bom, e você? Como tá? Tô bem, graças a Deus. Tava pensando que era alguém ligando pra tua esposa, não foi? Foi, eu falei assim, quem é? Mateus, eu sou um mochico. Até eu pensei que ela tava me tolando. Eu falei com ela toda a minha. Eu pensei que ela tava me tolando. Deixa eu colocar fogo no parquinho? Deixa eu colocar fogo no parquinho? Pergunta a ela quem é Mateus. É, eu vou perguntar quem é Mateus. Pegou o número dela. Gente, a minha intuição da ligação é... O que você quer saber sobre minha vida? Faça a pergunta aqui, ao vivo, pra todo mundo ver. Isso, deixa eu fazer a pergunta. É, deixa eu só apertar uma pergunta bem boa, assim. Você já traiu, Gisele? É o que, menina? É... Não, eu nunca traí o Gisele, não. Nunca. Viu? Um beijo, viu? Da próxima certa quem foi. Tá certo! Tchau! 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 Se você daí de casa quer participar, quer receber a minha ligação, me segue aqui no meu Instagram, leonascimento01. E logo, logo eu faço um vídeo pedindo pra vocês deixarem o seu número. É só vocês acompanharem todos os dias. Beijo! Yuhuuu! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau!